O dia de hoje a gente conseguiu levar para a mesa de negociação o entendimento de que greve de fato não interessa. Greve é um evento que nem sempre ele é estratégico, mas às vezes ele é importante. A greve é flagrada recentemente pela nossa categoria, mas oportunizou hoje tirar limpo muita coisa aqui com o governo, no gabinete do prefeito, na presença de secretários, de vereadores e a gente conseguiu então dar início à negociação. Nós lavramos um termo de acordo que será levado no final do dia de hoje em assembleia para a categoria e lá, tal qual, é de praxe, a categoria vai decidir sobre o que foi acordado aqui. Nós somos apenas os representantes. Mas o que foi acordado então? O salário do mês de novembro, que estava com um prazo muito elástico para ser pago, a gente conseguiu negociar o prazo, colocando inclusive dentro do prazo legal, que é até o quinto dia útil do mês subsequente, que é dezembro, então dia 7. indo até o dia 11 de dezembro, então esse foi o que a gente conseguiu avançar na negociação aqui. O pagamento do 13º será iniciado também dentro do prazo legal, que é do dia 20 de dezembro e o governo vai fazer a evolução de recursos para pagar tudo, segundo o prefeito falou, todos tenham o Natal com motivo de alegria. O salário do mês de dezembro também dentro do prazo legal, que é até o quinto dia útil do mês de janeiro, que vai dar dia 8 de janeiro, indo até o dia 11 de janeiro. Então foi uma evolução, a perspectiva era muito ruim, sobretudo porque empurrava muito para frente o pagamento e a gente tem uma parcela importante da nossa categoria, que está fazendo tratamento de saúde fora do município, que tem que custear medicamento, fora as despesas que são corriqueiras, todo meio, pagamento de conta de energia elétrica, comprar um botijão de gás e sobretudo se manter, comprar alimento. Então a gente tem um passo importante nas negociações hoje e até a noite de hoje a gente, se der tudo certo lá na Assembleia, a gente já tem esse termo assinado. Uma reunião muito importante, onde na última quinta-feira teve uma reunião do Ministério Público, junto ao Sintep, junto à Prefeitura Municipal, para definir a questão do calendário de pagamento do final de ano dos servidores públicos, aonde a Câmara não participou dessa reunião, aonde nós fiquemos sabendo por redes sociais, aonde eu particularmente estava em viagem, mas chegando no Curi na sexta-feira à noite, nós se reunimos com a Câmara Municipal, onde todos os vereadores estiveram presentes. Hoje, no início da manhã de segunda-feira, procuramos o gestor municipal para saber dessa situação, aonde discutimos e em seguida reunimos juntamente com a equipe e representantes do Sintep, aonde chegamos a um acordo que será cumprido a partir de sexta-feira agora, aonde todos os funcionários públicos do município de Estupro Luiz estarão recebendo o seu salário e a partir do dia 20 será pago o décimo, aonde foi assinado um acordo que até o dia 28, todo o décimo terceiro do funcionário público municipal deverão ser pagos. Nesta manhã, recebemos os vereadores, a Câmara de Vereadores aqui no gabinete, juntamente com o sindicato dos professores, aonde eles queriam esclarecimentos em relação como seriam feitos os pagamentos do calendário que a gente acordou com o Ministério Público e a gente prontamente explicamos a eles que estamos priorizando a questão do pagamento da folha de novembro, da folha de décimo e da folha de dezembro. E expliquei que dentro dessa prioridade, a partir do quinto dia útil do mês, a partir de sexta-feira, iniciaria-se o pagamento da classe, finalizando até o dia 11 da folha de novembro. E o décimo, a partir do dia 20, finalizando até o dia 28. E a folha de dezembro pagaríamos no mês de janeiro, início de janeiro, até o dia 10. E o décimo, a partir do dia 20, finalizando até o dia 20, finalizando até o dia 20, finalizando até o dia 20.